A única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. Aniam, dama, aniam! Hoje é dia de quê? De clube do Dorama, sim! Hoje a gente vai falar de Goblin, que foi o Dorama que vocês votaram para o clube do Dorama desse mês agora de junho, que está acabando hoje. A votação para o clube do Dorama de julho está aberta até o final do dia de hoje, hein? Até o final de 30 de junho, então se você ainda não votou, corre lá na aba Comunidade, vota no seu Dorama favorito para a gente saber o que a gente vai assistir junto aí e resenhar no fim de julho, beleza? Antes de começar, eu já peço aí para você primeiro me seguir no Instagram, que eu já disse aqui mil vezes, sou entretenimento garantido lá, boto dicas nos stories o tempo todo, me sigam no Instagram. Dois, está com algum problema de receber notificação do canal? Seus problemas acabaram! As organizações Tabajara, também conhecidas como YouTube, resolveram que vão resolver o nosso problema. Então você entra no canal, confere se você já está inscrito, se não tiver, você se inscreve, né criatura? E aí você vê se o seu sininho está desta forma. Se não estiver, você faz o quê? Clica no sininho, clica na palavra todas e os nossos problemas com notificações estarão resolvidos. Já aproveita para curtir esse vídeo aqui, que a curtida é muito importante, para levar esse vídeo para as pessoas que ainda não conhecem o canal. E bora lá! Vai vir um comercial agora, você pula o comercial e a gente vai começar com o vídeo. Comecemos o vídeo como sempre com o quê? Com a ficha do Dorama, porque o clube do Dorama sempre tem uma fichinha do Dorama antes da resenha. O Dorama do mês de junho foi Goblin. Ou no original, Togepi. Ah, é tão bonitinho o nome dele? Togepi. É um Dorama de fantasia, romance e drama. Classificação, 15 anos. E a emissora de exibição é a TBN. Atores principais, Kim Go-un, que fez Cheese and the Trap. Na verdade, ela só fez três Doramas. Goblin foi o segundo Dorama dela, mas ela tem uma grande carreira no cinema. E Gong-gyul, que fez Coffee Prince. Eu assisti o Dorama entre os dias 4 e 25 de junho. E você pode assistir Goblin no Viki. Antes de começar, só quero avisar que o gato está do outro lado da câmera. Então, se você perceber a câmera fazendo assim, é porque o gato resolveu que ele vai dirigir o meu vídeo. Goblin conta a história de Untaku, uma menina que desde pequena esteve destinada a coisas fantásticas. É quase o Harry Potter. Untaku escapou da morte mesmo antes de nascer. A sua mãe, quando ela estava ali grávida ainda da menina, quase para dar à luz, sofreu um acidente super grave, super perigoso, mas saiu ilesa e também não aconteceu nada com o bebezinho, graças a Deus. Porém, escapar da morte não é algo que se faz e se sai impune. Existe toda uma organização no outro plano e aí quando você escapa de um ceifador, você entra numa lista de almas perdidas e você vai ser buscado constantemente. Aos 9 anos, Untaku perdeu a mãe. E a mãe dela, antes de ser levada pelo ceifador, quando ela já tinha morrido mesmo, quando ela já era fantasma, foi até uma senhora que tinha aí uns certos poderes e pediu para essa senhora cuidar da filha dela. A mãe de Untaku já sabia que aquela senhora tinha alguns poderes e ela acreditava que era uma pessoa que ia conseguir proteger a menina. E foi exatamente o que a senhora fez. Quando o ceifador levou a mãe da Untaku e voltou para pegar a Untaku, a senhora entrou na frente, proibiu o ceifador e concedeu aí mais alguns anos para a menina. A Untaku viveu uma infância e uma juventude bem difícil. Ela não tinha ninguém na vida, além da tia dela e da família da tia dela. E eles eram todos muito ambiciosos, muito gananciosos. Então ela sofreu bastante, ela apanhou, ela foi humilhada e ela constantemente era ameaçada de ficar sem teto se ela não entregasse o dinheiro do segundo de vida da mãe dela para a tia. Só que esse dinheiro, a Untaku também não sabia onde é que tinha que parar, não. Ela também precisava desse dinheiro e também não tinha. No colégio, ela também era alvo de bullying, não apenas dos colegas, mas da professora da turma. Porque a mulher não conseguia aceitar que Untaku, que era uma menina com um histórico tão problema, fosse uma boa pessoa. Ela achava que todas as pessoas que tinham problemas na vida iam ser uma ameaça para a sociedade. E aí ela via ali, Untaku sendo uma boa pessoa, por mais que só sofresse, ela achava o quê? Que aquilo era uma bondade em pessoa? Não, ela achava que Untaku era uma falsa, uma fingida, pior tipo de víbora, sabe? Que finge que é santa e na verdade só dá o bote. Você vê aí que é uma professora exemplar, né? Todo mundo quer uma professora dessa na vida. No aniversário de 19 anos, Untaku se vê novamente sozinha, sem ninguém para comemorar ali, sem ninguém para mostrar que está feliz pela vida dela existir. E aí, sozinha, ela resolve fazer um pedido de aniversário para os céus. E não é nada extravagante que Untaku, não. A menina só quer coisas simples. Ela só quer um emprego, que a família da sem noção da tia dela pare de encher o saco. E um namorado, né? Que Untaku está aí aos 19 anos, está super afim de dar uma namoradinha. Ela sopra as velhinhas, faz esse pedido e é aí, minha filha, que começa a novela. Além de tudo isso aí que eu já contei da vida de Untaku, ainda tem mais um agravante. A menina vê fantasmas, desde sempre. E desde sempre também, ela cresceu com os fantasmas, falando para ela que ela era a noiva do Goblin. Como se isso fosse, sim, tipo, uma grande coisa. Sinceramente, ela nunca viu benefício nenhum nesse negócio de a noiva do Goblin, né? Nunca pagou minha entrada no cinema, nada, nada, que vale alguma coisa. Mas, ela guardou isso aí no fundo da alma, né? E falou, ó, vai que um dia serve para alma. Quando ela sobra as velhinhas do 19 anos, ela acaba convocando esse tal desse Goblin. Aparece aí esse homem e aí, conversando com ele, ela percebe que ele não é um fantasma, ele é o tal do Goblin. E aí, ela decide se apresentar. Ela fala, você é um Goblin? Tudo bom? Eu sou a noiva do Goblin. E é a primeira vez na vida que ela vê aquela informação fazer sentido para alguém. O Goblin se chama Kim Shin e ele é um antigo guerreiro da era Goryeo. E ele está vivo desde que ele foi morto por conta de uma maldição. Espera aí, não deu para entender. Ele era um guerreiro e aí ele foi morto. E aí teve a maldição e ele ficou vivo. Agora deu para entender, né? Porque ele está vivo desde que ele foi morto por uma maldição ficou esquisito. Por ter causado a morte de tantas pessoas inocentes, ele sofreu essa maldição e ele continua vivo e ele continua com a espada, que teoricamente teria que tê-lo matado, fincada no peito dele. E ele só vai morrer de verdade quando alguém conseguir retirar a espada do peito dele. E a única pessoa que pode retirar essa espada é a noiva do Goblin. Nesses 900 anos que esse homem está esperando para morrer, a Montaki é a primeira pessoa que chega nele e fala Ui, tudo bom? Eu sou a noiva do Goblin. Só que o problema é a Montaki aparentemente não consegue ver a espada. E aí se ela não consegue ver a espada, como é que ela vai tirar a espada? Então ela não é a noiva do Goblin. Mas ao mesmo tempo, como é que alguém saberia o que é noiva do Goblin se não fosse a própria noiva do Goblin? Então ela deve ser a noiva do Goblin. E aí eles ficam nessa. O Kim Shin e a Montaki começam a conviver para descobrir se ela é ou se ela não é a tal da noiva do Goblin. Além da história de Kim Shin e de Montaki, Goblin também conta a história do ceifador. O ceifador que deveria ter levado a mãe de Montaki em Montaki quando ela ainda nem tinha nascido. É o mesmo ceifador que levou a mãe de Montaki quando Montaki tinha 9 anos. E é o mesmo ceifador que volta agora para a vida da garota. Mas, para te explicar como que o ceifador surge na vida da garota, eu tenho que te explicar primeiro sobre a família Yu. A família Yu é uma família de servos daquele guerreiro que vem seguindo o Goblin desde a sua não-morte. Os Yu não são criaturas místicas com poderes, nada disso. São homens normais, são homens mortais. E aí, geração após geração, eles vão servindo o Goblin como se eles fossem ali mordomo, secretário. Eles têm até um jeito muito bonito de explicar para um Yu criança o que vai ser da vida dele. Porque o Goblin sempre diz assim, você vai ser meu sobrinho, meu filho, meu irmão, meu pai, meu avô. E isso vai acontecer com seus netos, os netos dos seus netos e os netos dos netos dos seus netos. E atualmente, existem dois homens da família Yu que estão servindo ao Goblin. O senhor Yu, que deve ter mais ou menos uns 80 anos e o Doquá, que tem um pouco mais de 20 anos. O Yu Doquá é vivido pelo Yu que é idol, que é do Bichoubi e já fez vários doramas. Inclusive, o menino é bom. Se você tiver um dorama aí para lançar, precisa de um idol que saiba atuar, contrata esse menino. Mas volto para o Yu Doquá. Então, a família Yu e o Goblin estão aí geração, uma terceira geração, uma terceira geração, sendo uma família estável financeiramente. Então, é óbvio que depois de tantos anos, 900 anos, se tornou uma família rica. E aí, o Yu Doquá, ele meio que cresceu meio gananciosinho, meio mimadinho, meio querendo saber ali do Tchuli. De tempos em tempos, o Goblin sempre some de um lugar e vive em outro. Porque ele não pode ficar mais do que 20 anos no mesmo lugar, senão as pessoas vão começar a falar, uai, esse homem não envelhece nunca? Esse homem não vai morrer? Não, esse homem tem alguma coisa. Então, de 20 em 20 anos, ele se muda do Canadá para a Coreia, da Coreia para o Canadá. Doquá descobre que está na hora aí do seu tio viajar para o Canadá, não é mesmo? E ficar lá 20 anos, ele e Luisa no Canadá. E o que ele decide? Ele decide que ele vai alugar o casarão. Porque, claro, essa casa vai ficar 20 anos aí sem ninguém morando lá dentro. Sendo que é um dinheirinho super fácil você alugar a casa e 20 anos de dinheirinho tranquilo na sua mão, o Yu Doquá não vai deixar passar essa. E aí, ele vai lá e aluga o quarto da casa. E para quem que ele aluga? O quarto? Para o ceifador. Ah, menina, eu vou pegar até uma bolacha que esse vídeo vai ser longo. Ceifadores vivem mais ou menos como humanos. Já começa aí esse mais ou menos pelo fato de que ceifadores não vivem, né? Mas tirando isso eles vivem mais ou menos como humanos. Por exemplo, eles precisam de um lugar para morar. Então, muitas vezes eles moram aí de aluguel. Deus sabe como que eles pagam o aluguel. Porque eles têm trabalho mas não têm dinheiro. Mas têm trabalho. E você me pergunta qual que vai ser o emprego de um ceifador? Ué, o trabalho no ceifador é o quê? Ceifar. O grupo de ceifadores funciona realmente como uma empresa, ok? Você tem ali o setor de demanda que cria a lista de demanda para os ceifadores e aí os ceifadores são encarregados de quê? De irem atrás dessas almas e ajudá-las a fazer a passagem. Às vezes acontece uma alma perdida como a UNTAC. Quer dizer, às vezes não porque isso é um grande problema. Então, raramente, rarissimamente acontece uma alma perdida como a UNTAC. Almas perdidas são realmente uma variável complicada porque elas acabam interferindo na vida daquelas pessoas que ainda estão vivendo dentro do prazo de validade. E o trabalho do ceifador até é um trabalho muito bonito mas é um trabalho muito pesado muito triste também. Porque auxiliar as pessoas a irem para o céu parece assim tão poético mas pensa você está lidando com morte o tempo todo e o ser humano é uma criatura problemática, né? O ser humano tem medo ser humano tem frustrações tem arrependimentos tem raiva e você ter que o tempo todo lidar com aqueles sentimentos daquelas pessoas é muito complicado. E isso quando você pensa as pessoas que estão indo para o céu, né? Porque quando a pessoa não vai para o céu quando ela desce ai minha filha aí é um show a parte. Então ser um ceifador não é algo que ninguém queira porque ser um ceifador é sim uma punição e é uma punição para algo muito sério só se transforma em ceifador quem comete um crime hediondo abominável porque o ceifador paga um preço muito alto ele não sabe qual é o crime que ele cometeu ele não lembra nada da vida passada dele ele não sabe nem o nome dele e aí ele vai cumprir essa sentença por ano sem saber o que que ele fez por que que ele tem que se arrepender e quanto tempo que ele vai ficar ali naquele sofrimento quando ele descobre que a Antak é a noiva do Goblin ele decide que ele vai ficar ali nas imediações entendeu? porque a Antak é a alma que ele já perdeu duas vezes ele sabe que mais dia menos dia o nome dessa menina vai voltar para a lista dele mas ele é uma boa pessoa entendeu? e ele tá sabendo que o Goblin tá há 900 anos tentando morrer em paz então ele não vai também ser filho da mãe de levar a menina antes da menina tirar a espada então ele fica ali ó só tentando ver o que que vai acontecer quando ela vai tirar essa espada que aí ele pode ajudar os dois aí ir para o caminho da luz assim o ceifador é vivido pelo ator Ido Luke e a última personagem importante para você conhecer aí Goblin é a Sunny que é vivida pela atriz Yui Na a Sunny é uma mulher extremamente bonita e com uma personalidade muito peculiar ela surge quando o Goblin realiza o primeiro desejo de um taque que era o que? um emprego a Sunny tem um restaurante de frango frito que vai de mal a pior mas ela quer contratar uma garçonete mesmo que ela não tenha cliente nenhum que ela podia trabalhar sozinha mas não ela resolve que ela quer uma garçonete e ela é uma ótima pessoa ela tá sempre disposta a ajudar um taque mesmo quando elas ainda mal se conhecem ela é super mandona mas ela é daquelas mandonas que só se intromete quando é para fazer algo bom pela pessoa e ela tem aquela vibe meio Suzana Vieira não tem paciência para quem está começando ela não tem paciência para coisa chata para viver uma vida ruim ela quer só as coisas boas da vida um dia a Sunny está aí numa barraquinha de uma senhora comprando umas joias talvez uma senhora com certos poderes quem é que sabe e aparece um homem bonitão todo charmoso todo sedutor todo sedutor não porque ele não está seduzindo mas assim todo bonitão todo maravilhoso e ele começa a discutir com ela por conta de um anel e ela fica tipo gente como assim o moço nem está dando atenção para minha beleza esse homem maravilhoso ele está batendo boca comigo por causa de um anel eu não estou entendendo este homem e aí ela fica toda intrigada e ela diz para ele ela deixa bem claro para ele que ela está tipo oi gato tudo bom estou intrigada e aí ela continua mais intrigada porque quando ela dá em cima do cara e o cara percebe que ela está dando em cima do cara o cara não sabe como reagir e ela fica tipo mano como assim ele não sabe como reagir eu sou linda maravilhosa ele é lindo maravilhoso estou dando em cima dele ele devia saber como reagir ele não sabe como reagir o que eu faço da minha vida porque agora eu também não sei reagir e aí ela vai lá dá o telefone para ele e aí que começa a vida dos dois se entrelaçar quer dizer a vida mais ou menos porque ela está viva mas ele está morto porque eu estou falando do ceifador claro né e agora vamos começar com a parte dos spoilers vamos então se você não quer saber de spoilers de Goblin você clica aqui na descrição tem essa minutagem aqui você clica na descrição vai lá para o fim do vídeo onde eu faço só uma conclusão sem spoiler e pronto agora se você assistiu o dorama comigo neste mês não é mesmo ou se você já tinha visto antes ou se você gosta do spoiler vai saber se você é doido bora continuar esse vídeo com os spoilers agora como sempre eu vou enumerar aqui tanto as coisas que eu gostei quanto as coisas que eu não gostei e teve sim gente coisa que eu não gostei nesse dorama aceita tem coisa ruim nesse dorama sim hashtag lá venha chata vamos lá primeira coisa que eu não gostei foi essa história de um velho de 39 anos tá de rolo com uma adolescente bem desnecessário né e eu não tô nem levando em consideração que ele tem 900 e ela vai cacetada eu tô pensando só nos 39 mesmo me ajudou o fato de que o roteirista no segundo episódio já se tocou do que tava fazendo e colocou aquela menina pra falar bem alto que ela tinha 19 anos sim me ajudou muito por quê? porque eu Manuela sou de uma cultura onde 18 anos é maior de idade então inconscientemente eu sabia que era só uma moça jovem né que se relacionou com um homem mais velho mas o problema é Goblin não foi feito pra minha cultura Goblin foi feito pra uma cultura que olha aquela menina e vê aquela menina como adolescente eu achei isso bem desnecessário por quê? se essa menina não fosse aluna do colégio se essa menina já estivesse na faculdade ia mudar zero na história do dorama gente zero por mais que existam sim as cenas dela no colégio exista sim a cena dela prestando vestibular se não tivesse essas cenas se tivesse outra coisa se ela não fosse uma menina que sofreu bullying no colégio contasse outra coisa não ia mudar nada gente o fato dela ser estudante não interfere em nada na história então é desnecessário por que que eu acho então que botaram essa menina de 19 anos no dorama? porque na Coreia existe aí a crença bem forte de que o número 9 é um número de fechamento então que todo ano que termina em 9 é um ano muito difícil de muita superação de muita luta um ano de fechamento na verdade isso não é da Coreia em muitas culturas isso existe só que algumas culturas ligam mais para alguns números e outras para outros por exemplo na nossa número 3 é um número importante porque passado presente e futuro pai, filho espírito santo ou número 6 666 é o número do capiroto ou número 7 que é o número de deus 7 dias da semana 7 mares 7 maravilhas do mundo 7 horcrux de valdemort 7 esferas do dragão 7 partes da armadura dourada o 7 é realmente muito importante para a gente lá é o 9 inclusive tem um dorama que fala sobre isso chama Plus Nine Boys conta a história de quatro homens da mesma família um tio e três sobrinhos e aí conta o ano 9 de todos eles porque eles estão com 9 anos 19, 29, 39 falar nisso o menino do 19 é o menino do Bichou B entendeu então é um bom dorama para você ir lá e ver que ele é bom mesmo o ator mas vamos voltar que a gente está falando de Goblin agora então eu entendo de onde vem a ideia e em Goblin por mais que eles não expliquem essa mística essa mística está presente porque assim ela quase morre quando ela é um bebê vai nascer ainda então ela está há 9 meses na barriga da mãe aí o Saifelor volta com 9 anos aí depois com 19 anos aí ele faz uma profecia para 29 anos então assim faz sentido né essa mística está dentro do dorama sim então sinceramente eu fiquei meio entre a cruz e a espada entendeu porque eu entendo a mística porque na minha cultura está tudo bem mas ao mesmo tempo é muito desconfortável ficar vendo um homem de quase 40 anos se relacionando com a menina com o uniforme de colégio desnecessário chato segunda coisa que eu não gostei foi aquela maquiagem porca que fizeram na cara da moça que é uma divindade né e aí eu achei engraçadíssimo que assim lá no Instagram eu dei uma comentada nisso dei uma zoada e aí um monte de gente veio falando assim ai não mas você vai entender gente não vou entender gente não vou entender porque assim qual que é o motivo de você fazer uma maquiagem porca daquela na cara da divindade é só pra eu saber que a divindade senhora e a divindade mulher de vermelho é a mesma pessoa é a mesma divindade precisa disso gente eu não ia conseguir saber se fosse uma senhora contratada porque assim vamos enumerar aqui o Dokua criança e o Dokua adulto eu sei que é o mesmo Dokua a rainha da era Goryeo e a Sunny eu sei que é a mesma pessoa encarnada o ceifador e o rei da era Goryeo também sei que é a mesma pessoa encarnada eu sei inclusive que quem faz o conselheiro do rei é o Kim Jong-Chur e quem faz o secretário do Goblin é o Juyo Jin e esses dois homens são iguais então assim eu tô boa de saber quem é quem e quem que não é quem aí a véia e a mulher de vermelho não iam conseguir saber vocês jurem ficou sem sentido gente porque assim se fosse um dorama de baixo orçamento que você vê ali que tá com uma produção meio podreirinha tudo bem porque né a gente tem que relevar agora um dorama caro desse de Goblin gente uns cenários caros fotografia maravilhosa carrão marca de roupa samba e fazendo propaganda a galera 30 minutos que parecia tipo Jequiti parecia lá o Subway eles não tinham dinheiro pra contratar uma senhora fez sentido nenhum não gostei me atrapalhava toda hora que eu olhava pra cara daquela mulher com aquela maquiagem me atrapalhava eu me sentia aquela mulher da fazenda olhando pra produção pelada dentro da piscina e falando amiga assim não dá pra te defender mas é só também tá é só isso só que eu não gostei então agora vamos pra parte que eu gostei que é o que todo o resto do dorama eu gostei por mais que a gente tenha aí uma história de um cara rico e uma menina pobre a gente não tem a dinâmica em momento algum do dinheiro comprando felicidade ela continua trabalhando sempre ali no trabalhinho dela por mais que ela tenha aqueles momentos engraçados lá do tipo me dá 5 mil dólares não te dou 5 mil dólares eu vou te dar 5 mil dólares não quero seus 5 mil dólares não sei por que que eles não me dão esses 5 mil dólares mas enfim apesar dessa parte a gente vê que é tudo brincadeira é tudo tipo um querendo provocar o outro a menina não é uma menina gananciosa ela tem o trabalho dela e ela trabalha ali feliz e contente e ele por mais que ele seja um cara rico ele não é o cara rico que sai esbanjando ele usa o que gente? pullover e calça social você pode comprar na Giorgio Armani mas você pode comprar na Fascinius entendeu? não é um cara que sai esbanjando o cara sai de casa sem 5 doletas pra pagar uma batata doce ou seja ele é gente como a gente sim e o amor deles eu também acho muito bonito e muito sincero eu acho que ela se apaixona rápido demais por ele acho um pouco mas ela é a parte juvenil desse amor né? e ela é uma menina que ela cresceu ouvindo que ela era a noiva do Goblin então ela colocou na cabeça dela que esse Goblin era tipo quase um príncipe encantado então era fácil ela se apaixonar por qualquer um que fosse esse raio desse Goblin se apaixonar fácil porque ela já tinha ali aquela idealização o contrário ele porque ele nunca teve uma idealização de quem era a noiva do Goblin porque ele sabia que a noiva do Goblin era quem? era alguém que ia vir e ia matá-lo por mais que ele quisesse morrer a 900 anos era alguém que ia vir a puxar a espada do corpo dele e ele ia morrer então por mais que seja o que ele quer o instinto do ser humano ainda é se manter vivo então ele não via aquilo como alguém com quem ele ia ter uma relação amorosa a palavra noiva não significava nada pra ele podia ser uma palavra qualquer era só uma pessoa que ia ter uma relação com ele de dever cumprido eu sou a noiva do Goblin você é o Goblin tenho uma espada minha missão é tirar a espada eu tiro, acabou é isso mas conforme eles vão se relacionando eles vão se gostando de verdade ela começa a gostar dele de uma forma mais verdadeira não que ela gostasse de uma forma falsa mas assim ela gostava de uma forma idealizada ela começa a gostar dele de uma forma verdadeira mesmo por conhecê-lo e ele principalmente começa a conhecer a garota e começa a gostar muito dela porque ela é uma boa pessoa eu, claro sofro a síndrome do personagem secundário assim como 9 em cada 10 dentistas indicam o Sensodini 9 em cada 10 doramas eu prefiro a história do personagem secundário e em Goblin não é que a história principal seja ruim não de forma alguma mas a história do ceifador é o que faz todo o dorama rodar ele é a personagem que junta todo mundo então bora falar desse homem a gente tem aí esse homem que está há 300 anos trabalhando como ceifador e todos os dias ele tem que lidar ali com inúmeras vidas inúmeras mortes inúmeros pecados inúmeras histórias só que a vida dele a morte dele o pecado dele a história dele ele não sabe e eu costumo gostar muito de histórias que tenham a morte sabe tipo a dona morte o anjo da morte o ceifador eu gosto dessa personagem que seria a representação da morte gosto quando ela existe e quando ela tem uma personalidade porque eu acho que é uma coisa muito bonita mas ao mesmo tempo muito muito triste porque pensa se existe alguém que ajuda você a fazer a passagem quando você morre e aquela é a primeira pessoa que você vê muitos humanos devem ter ódio daquela pessoa rancor decepção devem ter sentimentos ruins mas ao mesmo tempo é aquele ser que vai te ajudar a fazer a passagem ele é o primeiro ser que você vê que vai te confortar que vai te escutar suas dúvidas os seus medos seus arrependimentos e vai te ajudar a ir pro caminho de luz o drama vai inteiro desvendando a história dessa personagem então pelo amor de Deus não coloquem spoiler nos comentários cuidado com tudo que vocês vão escrever porque assim praticamente tudo sobre o ceifador é um grande spoiler e se você quiser comentar spoiler você sabe como fazer você tem que escrever spoiler bem grandão dar vários enters e depois escrever a sua mensagem lá embaixo que nem está aparecendo aqui do lado mas bora continuar então como eu estou dizendo até o último minuto a gente não sabe qual é o crime hediondo que este homem cometeu mesmo quando a gente vai descobrindo quem ele era e o que era o passado desse homem a gente não sabe o crime real a gente pensa que é porque ele fez inocentes morrerem que é porque ele traiu que é porque ele era ambicioso só no final de tudo que a gente descobre que ele virou um ceifador que o pior crime que ele poderia ter cometido foi assassinar não um monte de gente mas apenas uma pessoa ele mesmo pra mim isso foi muito bonito foi muito acalentador porque assim a minha crença crença acredita em algo muito mais pesado do que essa história do Goblin então ver uma história um pouco mais leve mas que de forma alguma banaliza a vida chega a ser acalentador porque naquela história você vê que a vida é valorizada o tempo todo você vê de verdade que ser um ceifador não é algo legal não é algo bonito não é algo que se queira por mais que muitas vezes os ceifadores estejam ali em situações engraçadas no fim das contas o trabalho deles é muito solitário muito doloroso então você sabe que realmente a pessoa tem que cometer um crime muito horrível pra ter que lidar com tantas mortes por tanto tempo e sim é um crime horrível contra a própria pessoa quem fica doente e acaba decidindo tirar a própria vida a pessoa tá assim pecando mas ela não tá pecando no geral ela tá pecando contra ela ela tá abrindo mão do maior bem que ela tem que é a vida dela então é muito triste mas a gente tem que pensar também que é uma tristeza que vem por conta de uma doença tem um filósofo que eu vejo vários vídeos dele aqui no youtube que se chama cortela e ele já falou algumas vezes sobre isso e a frase que ele usa é o suicídio é uma solução permanente para um problema provisório quem tá doente em depressão isso é doença sim isso existe sim a pessoa não se mata por qualquer coisa ela tá doente e a doença dela impede ela de perceber que aquele sofrimento dela que existe que é real ele é um sofrimento provisório ele vai terminar a pessoa que tá doente ela não consegue ver isso que sofrimento é que nem felicidade não vai durar pra sempre então é acalentador você ver uma história que dá tanto valor à vida também ser educada com quem ficou doente e com quem cometeu esse ato mostrando que essa pessoa por mais que ela tenha que pagar e aprender o valor da vida ela tem oportunidade do perdão e falando mais um pouco de morte eu gosto também nesse dorama o jeito que eles juntaram vida e morte na história do Goblin e do ceifador a gente tem essas duas personagens que o tempo todo estão juntas ou brigando ou se apoiando e elas são o balanço perfeito entre vida e morte a gente tem um homem que tá vivo há 900 anos que sabe de tudo que se lembra de tudo e ele tá vivo por conta de rancor e a gente tem esse outro homem que tá morto que lida todo santo dia com a morte mas que não lembra nada de sua vida e que também morreu por rancor e aí quando a gente descobre a história dos dois e como os dois estão interligados desde a última vida deles a gente percebe também que o que manteve um vivo e o que fez o outro morrer não só era rancor mas era o mesmo rancor era a mesma história outra relação assim é a relação do ceifador com a Sunny é uma relação de poder não poder apenas de dinheiro de ganância não isso que era um poder que sim o rei tinha naquela época e ele usou esse poder em cima da vida da rainha mas poder também de sentimento a rainha não só foi morta pelo rei e pelo medo que ele tinha de tomarem o trono dele a rainha também foi morta por perceber que o homem que ela amava tinha se deixado levar que o homem que ela amava não a amava mais só sentia medo dela só sentia medo do irmão dela que ele não tava mais aberto e isso a matava não só porque ela não era amada mas por ver o sofrimento na pessoa que ela amava ela não podia fazer nada ela não podia fazer nada pra ele voltar a amá-la e ela não podia fazer nada pra vê-lo parar de sofrer já nessa nova vida ou melhor no caso do ceifador não é uma nova vida mas já nesse novo reencontro todo o poder do relacionamento dos dois tá na mão dela é ela que faz todas as exigências é ela que dita o ritmo desse relacionamento é ela que faz ele entrar em contato ele não entra em contato ele voltar a entrar em contato ela é a dona da dinâmica do negócio inclusive no final quando ela decide que ela não vai encontrar com ele durante 10 anos vai voltar a encontrar com ele vai deixar ele saber que ela se lembra de tudo e não vai vê-lo nunca mais tudo isso quem decide é ela e ele simplesmente segue o poder que ela tem nessa vida muita gente quando eu falei lá nos stories do instagram que eu tinha terminado de ver o dorama muita gente veio até mim e falou assim ai manu eu não gostei do final ai manu eu amei o final o final é triste o final é feliz você entendeu o final eu não entendi o final e o final eu digo pra vocês que é um final previsível ou melhor não é nem que ele é previsível porque previsível você teve que prever ele é um final que ele tá explícito pra você desde o começo ele conta a história de um homem que tem uma espada no peito e assim que tirarem a espada ele vai morrer conta a história de uma menina que é uma alma perdida e todas as almas perdidas vão ser caçadas porque todo mundo tem a sua hora então é claro que no final do dorama ele vai morrer e ela vai morrer já tava escrito isso desde o começo desde o começo a gente sabe que vai aparecer alguém pra tirar essa espada e ele vai morrer desde o começo a gente sabe que uma hora a hora dela vai chegar e ela vai morrer a gente não sabe o como a gente não sabe o quando mas a gente sabe que isso vai acontecer então é um final triste ou um final feliz? depende se você pensar na morte dele é triste mas ele volta então é feliz ai ela morre é triste mas ela só viveu uma das quatro vidas dela então ela pode voltar então é feliz mas então quer dizer que ela só tem mais três vidas e depois das três ele vai ficar sozinho? aí que tá é um final misterioso a gente não sabe o que vai acontecer depois da quarta vida dela porque a gente não sabe como que funciona a magia do Goblin agora a partir do momento que ele tirou a espada e ele morreu e ele ficou dez anos morto e ele foi conjurado de novo e ele veio do além de novo a gente não sabe mais como funciona a magia do Goblin a gente não sabe mais que tipo de acordo que o Goblin fez com a borboleta se é que ele fez algum acordo a gente não tem muita resposta e na verdade a gente não vai ter porque esse é o final esse dorama fala de vida morte e incertezas a borboleta que é do qua que é Deus deixa isso claro pra gente normalmente a gente culpa ele das coisas que acontecem na nossa vida porque tudo é destino porque tudo Deus escreveu por que minha vida é assim mas o que ele conta pra gente no dorama é que será mesmo que ele escreveu a sua vida ou será que ele te fez um monte de perguntas e você escolheu as respostas que você quis dar a essas perguntas porque se tudo fosse do jeitinho que Deus escreveu por que haveriam as almas perdidas por que haveria o sacrifício humano por que haveriam tantas variáveis na vida de todas as pessoas não haveria livre-arbítrio e o que a gente vê durante todo esse dorama é o livre-arbítrio de todas essas personagens quem decidiu que o goblin ia ficar vivo foi o próprio goblin quando ele se agarrou no rancor aí ele decidiu que ia morrer quando tirassem a espada e depois decidiu que não ia morrer porque se apaixonou pela noiva o rei decidiu sair matando geral e aí quando ele viu que matou o próprio amor ele decidiu se matar quando ele virou ceifador várias vezes ele decidiu não levar a untaque várias vezes ele decidiu usar o poder dele pra coisas que não era pra usar o poder dele ele decidiu inclusive continuar lutando por um final feliz de um relacionamento que ele sabia que não ia pra frente a Sunny é a que mais coloca o livre-arbítrio dela pra funcionar ela decide se ela vai ou não vai se relacionar com alguém se ela vai ou não vai ter a memória dela apagada não apenas pelo ceifador mas pela borboleta nem Deus dentro desse dorama foi mais forte do que o livre-arbítrio de Sunny quando disse sobre a minha vida as minhas memórias decido eu e untaque é outra que usou o livre-arbítrio até o fim ficou a vida inteira fugindo da morte até que no fim ela decidiu se entregar em sacrifício Goblin conta a história da vida e de suas incertezas da morte e de suas incertezas e do ser humano e suas incertezas a única certeza aqui minha filha é que Goblin vai tomar um 10 de 10 pra deixar de ser lindo porque não tem como a gente falar mal desse dorama né tudo bem que eu falei mal de duas coisas mas não tem como a gente falar mal desse dorama né eu espero que você tenha gostado da indicação de hoje eu gostei muito 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 de Goblin de verdade obrigada por terem votado num dorama mara pra eu assistir e estou muito animada aí pra ver o que que vamos assistir em julho meu deus do céu porque que eu tô fazendo essa dancinha não sei eu espero que você também tenha gostado do vídeo de hoje se você não assistiu Goblin corre minha filha vai assistir tá no viki e se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal ative as notificações e o out todas as quartas e domingos para mais vídeos aqui no coreanismo naja na poê tchau